Eu posso morrer e um grande corão, eu quero fazer parte desse grande corão cantando uma canção dizendo que já vem a salvação voando sim, voando sobre as cruzes, atroberto eu posso ouvir voando sobre as cruzes, atroberto eu posso ouvir dizendo que, dizendo que já vem, já vem a salvação Aleluia! Aleluia! Ai, Jesus! Aleluia! Só os que vão fazer parte desse corão, levante a mão, adore ao Senhor, exalte a Ele! Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus Estes são os dias de Moisés, justiça pregando outra vez E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão Mas nós somos os pecadores, atroberto eu posso ouvir A volta do rei, quem quer? Dizendo que já vem a salvação Aleluia! 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 Eu posso ouvir um grande coral Cantando uma canção Dizendo o que já vem a salvação Ele vem criando com o sol Eu posso ouvir um grande coral Cantando uma canção Dizendo o que já vem a salvação Abre o Deus Deus podeu o seu forço E compre aquilo que promete Aquilo que você diz Não há Deus como Jeová 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 Cantando uma canção Dizendo o que já vem a salvação Ele vem criando com o sol Eu posso ouvir um grande coral Cantando uma canção Dizendo o que já vem a salvação Ele vem criando com o sol 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 verá esse Deus forte não existe alguém como ele não há Deus como Jeová 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 Não há Deus como o Jeová Ele vem Ação, ação 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 A CIDADE NO BRASIL